Viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, 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 viva a bossa, sassa, sassa. Contra a cabeça, os aviões, os meus pés, os caminhões, a ponta contra os chavalhóis do país. Eu organizo o movimento, eu corriendo o carambal, o amor do vento, no panalto central do país. Viva a bossa, sassa, viva a palhaça, 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 viva a palhaça. O monumento é de papai que vai pra usar os olhos verdes da muralha, a cabelheira esconda cada vez de lá, Amém. Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Eu só penso, se você me quer. Eu me vejo na hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois de um beijo que eu já morguei Você vai sentir mais, por favor Não deve amar Mamãe, mamãe, não chore Eu quero morro, se eu fiz, eu fiz, mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu vou Em caras de presidente E grandes beijos de amor E dentes, pernas, cadeiros Ou ladrões de espadrões Deu para prateridas As estantes, as estátuas Amém. 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 Música Música Eis que esse anjo me disse And here's what this angel said to me I squeeze my hand Sliding through Fletch's teeth Música 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 Música